A jornalista Laura Capriglione começou a carreira como editora de educação e ciências na Folha de São Paulo, onde trabalhou como repórter especial do jornal entre 2004 e 2013. Foi diretora de novos projetos na Editora Abril e trabalhou na revista Veja, onde conquistou o prêmio extra de reportagem com a matéria Mulher, a grande mudança no Brasil. Laura dirigiu o núcleo de revistas femininas da Editora Globo. É fundadora e repórter da Rede de Jornalistas Livres, rede de coletivos formada por comunicadores em prol dos direitos humanos, da democracia e da liberdade de expressão, em contraponto ao jornalismo tradicional. Laura Capriglione estará presente no coloquio Narrativas Audiovisuais e Informação.